Momento da espiritualidade no JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração e pé na missão. Nós temos um santo que é o único citado nos documentos do Conselho Vaticano II e que o Papa Francisco nos seus documentos cita muito, todos os nossos papas citam muito. Sabe quem é? São Tomás de Aquino. Vamos falar um pouquinho sobre as doutrinas de São Tomás de Aquino? Olha, ele diz assim, vamos cuidar de nós mesmos. Olha, cuidado conosco mesmo, cuidado da saúde. Você está sendo então uma pessoa cuidadosa da sua saúde? E peçamos a graça de Santo Tomás para a gente abrir os olhos porque nós temos muitas cegueiras. Cegueiras sobre nós mesmos, cegueiras sobre os outros, cegueiras psicológicas, cegueiras sociais. Quanta cegueira, abrir os olhos. Não pensar que nós estamos enxergando tudo adequadamente. E por fim, vamos então sempre recomeçar. E fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.